Caro amigo, não se desespere, todo dia pode terminar. É preciso ser um homem forte, pra si mesmo não se derrotar. Você sofre demais por alguém, e se alguém não lhe dá valor. Você joga sentimento a esmo, na verdade o que ela quer mesmo, é fazer de você um sofredor. Você sai pra encontrar-se com ela, veja bem o que ela deseja. Pra lhe dar um minuto de amor, ela exige cigarro e cerveja. Não importa o seu amanhã, nem tampouco o seu desespero. Depois grita mesmo em voz alta, seu amor para mim não faz falta. O que eu quero de ti é o dinheiro. Caro amigo, não me leve a mal, em dizer a você essas coisas. Não divida o pão dos seus filhos, com alguém que não é sua esposa.